Eu vou mandar fazer um cartaz pra sua figura e você vai mostrar lá pro João Bigode. João Bigode? Não, 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 não. Indo não quer morrer. Indo quer ficar preso. Você não vai morrer, sua besta. Você vai lá e finge que é bandido também. De lá você traz as notícias pra nós. Só se der muito conhaque. Tá, eu vou te encher o papo de tomate, tomate, conhaque. Você é? Você tá podre, índio. Você vai tomar banho, velho. Faz um ano que índio não toma banho. Vá ser porco no inferno. Um ano sem tomar banho, Deus me livre, grato. Eu fico seis meses já em dar uma coceira danada. É por isso que essa vila não vai pra frente. Nasce dez, morre vinte. Mas nós não podemos desanimar, Inácio. Precisamos reagir. O bem sempre vence o mal. E a morte do papai não pode ficar. E não vai ficar mesmo. Eu vou contar uma coisa que você não tá sabendo, né? Eles nomearam eu delegado agora. Ah, eles não sabem com quem eles estão lidando, Dom Terezete. Eu vou carcar fogo em tanto sem-vergonha daqui. E principiar pro prefeito se ele abrir a boca. E pode contar comigo, Inácio. Se nessa terra não tem homem, nós mulheres tomaremos as providências. Ah, nós mulher não. Vocês, mulher, misturado com nós, homens, tomam as providências. Tá bom, Inácio. Agora vamos guardar o resto do meu dinheiro. Vamos, bora. Bom dia. Bom dia. Eu vim guardar o resto do meu dinheiro. Mas o João Bigode não roubou tudo? Não. Eu consegui guardar um pouco. Preferia que eles tivessem levado tudo e deixasse meu pai sem vida. Não fique triste, não. Não fique triste porque agora eu sou autoridade e vou acabar com esse negócio aqui. É o nosso almoço. Vão se preparar. Está aqui em silêncio no rosto. Todo mundo sabe que você é o João Bigode. Assassino! Porcaria! Por isso que o delegado morreu. Mas dessas ele não escapa. Cuidado, Inácio! Aqui não tem bandido, Inácio. Atira pra lá! Que derecha, senhoras e igrejas? É, tá! Ei, cambada! Essa aqui é da rua! Eu já acertei. Ei, essa de matar viado na curva! A sua azar é o quê? Que a sua azar é o quê? Os bandidos estão pra lá, seu coió. Vai embora, pra lá! Sobe na charrete que eu vou acompanhar você. Mostrar pra essa gente que aqui na vila tem homem. Cambado sem vergonha! Não bague-se! Vamos! Vai fora! Vou pegar o cavalo e vou atrás! Aí, João Bigode! Acertei! Pia da mãe! Que isso, meu filho! Lembre-se do mandamento da lei de Deus! Não matar! Este bandido, João Bigode, devia ir pra cadeia e ficar o resto da vida! Benção, Vigário! Deus te abençoe, meu filho! Eu não tô matando, não! Eu só tô treinando pontaria! E eu ainda não tô errando um! Quer ver? Ó! Errou! Errou, não! A garrafa que se abaixou! O senhor tá dando risada? Dá o tiro pra ver se o senhor acerta! E ele vai atirar mesmo! Ih, com a canhota! Poxa, seu Vigário! O senhor tá bom pra ser bandido! Não gosto dessa brincadeira, Inácio! Por que que você, em vez de tá brincando, não vai angariar fundos para a construção da igreja? Vai, seu Vigário! Não vou mais pedir dinheiro pra esse povo aí! Porque eles não dão! Agora, pra arrancar dinheiro dessa gente, é a mesma coisa que arrancar minhoca do cimento! Arranje dinheiro, meu filho! Arranje dinheiro para construirmos a igreja! Senão o demônio vai tomar conta de nossa cidade! Vixe, Maria! Não fala nisso, seu Vigário! Eu vou trabalhar! Se precisar, eu vendo até a minha ciroula! E se precisar, nós vendemos a sua também! Você tem ciroula? Deve ter, né? Olha, vamos pra vila que eu tô esperando a diligência porque eu mandei fazer uns cartaz escrito assim Procura o João Bigode! Enquanto eu não matar esse bandido, eu não vou sossegar agora! Viu, seu Fabio? O senhor vai me ajudar porque o senhor tem boa pontaria, né? Eu lhe ajudo! Tá bom! O senhor dá uns tirinhos, eu dou outros tiros lá e pronto! Acabo com essa raça inteira! Mas escuta uma coisa, Inácio! Você pretende mesmo matar o João Bigode? Eu quero acabar com a vida dele! Eu vou dar três tiros na boca e dois no ouvido mesmo! Tá muito bem! Pô, Mariazinho! Pega a minha espingarda e leva pra mim lá perto da diligência que ela já tá chegando! Viu? 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 Meia hora? Meia hora? Meia hora de atraso? É que veio parando muito. Tem mais alguma coisa? Não, Bruno. De casa, pai. Leva lá no correio e vai entregando as cartas áudio. Tá bom. E você vai pregar esse negócio por aí. Vamos pra lá que nós vamos pregar também. Aqui é pro seu pai, ó. Maria da banha! Por favor, me arruma um prévio. Vai pegar um cartaz aí, viu? Ah, sei, sei. É isso aí. Obrigado. Pode, pode. Pode te ver aqui, viu? Pode te ver. Vem cá, pessoal. Vem cá. Vem cá. Aí, pessoal. Dessa venda vai acabar com o João de Gosto. Vem cá acabar com o João de Gosto. Cana a cana. Pronto. Aí está bom. Não deixa ninguém arrancar. Pode deixar. Vamos pegar pra lá. Vem pegar pra cá. Vamos. Ô, delegado. Ô, delegado. Você não é de nada. O João de Gosto vai acabar com você. Comigo é assim. Agora vou botar ordem nessa vila aqui. Vocês continuam pregando os cartazes. que eu vou lá pra delegacia. Mudou uma semana. Esse delegado está no cemitério. Que não é nada. Vamos lá. Que não é nada. É nada. Que não é nada. Que não é nada. O que você está fazendo aí, rapaz? Eu já não falei para você ir embora? Que diabo! Só dá despesa para a prefeitura? Não vou ir embora. Só se der conhaque. Tá bom. Eu vou te dar conhaque. Mas você vai fazer um favor para mim. Eu vou mandar fazer um cartaz para a sua figura e você vai mostrar lá para o João Bigode. João Bigode? Não, não, não. Indu não quer morrer. Indu quer ficar preso. Você não vai morrer, sua besta. Você vai lá e finge que é bandido também. De lá você traz as notícias para nós. Só se der muito conhaque. Eu vou dar conhaque para você. Tá, eu vou te encher o papo de tomate, tomate, conhaque. Você é? Você está podre, índio. Você vai tomar banho, velho. Faz um ano que a gente não toma banho. Vai ser porco no inferno. Um ano sem tomar banho. Deus me livre, cara. Eu fico seis meses já em dar uma coceira danada. É de manhã vou trabalhar. Tchau. 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 Tchau.